Amém? Vamos repetir, irmãos? Vamos saudar o Senhor Jesus nesta noite, de coração Porque nós sabemos que o Senhor está aqui Antes de nós chegar, Ele já estava E nós sabemos que a bênção que o Senhor tem pra cada um de nós é muito grande E nós vamos fazer uma oração nesta noite Você que pode se colocar sobre os teus pés Para que nós possamos agradecer o Senhor Porque a maravilha que Ele fez na manhã foi muito grande Deus é tremendo, Deus, o Senhor é poderoso Nós vamos ler aqui o tema desta festa Que fica aqui em Salmo 119, no verso 105 Se os irmãos puderem repetir comigo 119, verso 105 Lâmpada para meus pés É a Tua Palavra É a Tua Palavra E luz para o meu caminho Glória a Deus Foi maravilhoso Os irmãos possam ser... Vamos orar, né? Desculpa Eu até comentei com o pastor Cícero Essa manhã, irmãos, foi bênção Eu disse pro pastor, eu não queria que acabasse nunca Aquela pregação Foi, Deus usou o pastor Abençoada ali, tremendamente Eu falei, meu Deus Eu falei, meu Genro Leonardo Pastor, se eu pudesse Eu ficaria aqui Ouvindo o tempo todo aquela palavra Que palavra gloriosa Então nós vamos agradecer ao Senhor Por mais uma vez Nós podemos estar aqui Porque eu costumo dizer que nós somos Preveniciados Estar aqui na presença do Senhor Porque foi Ele que nos escolheu Vamos orar nesta noite Maravilhoso Deus e Eterno Pai Senhor, graças te damos Estar aqui nesta noite Por mais uma vez Para glorificar e bem dizer O nome do Senhor Jesus querido Que o Senhor venha a ser luz Senhor Jesus Tente misericórdia Que o Senhor continue nos abençoando Abençoa a Tua Igreja Abençoa o Teu povo Senhor, abençoa a palavra desta noite Senhor, abençoa o Teu filho O Teu servo Por favor administrar esta palavra Eu venho aqui te agradecer, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Que o Senhor continue abençoando esta igreja Dando graça ao nosso pastor Jesus querido, nós te agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito Deus de agora e para todos sempre Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém